Like, reserve, e simbora nas obras. Mano, nem a... Caralho, no exato momento... Mano, certeza que deve ter algum jogo de algum time aleatório. Porra, mano, odeio futebol, mano. Tomar no cu. O lock, o lock é legal. Mano, eu tenho que escolher o pior momento. Dane-se, nem a trazer nada. Domingão, tá ligado? Acho que ia ficar de boa. Daí eu vi um trailerzinho do Marquinhos. E falei, né mano, vamos trazer antes que ele tire do ar, né mano? Acho que eu nunca vi um trailerzinho, tá ligado? Tipo, lançado na hora assim. Bora dar uma olhada. Mais cedo acabar, mais cedo acaba, tá ligado? Vamos ver aqui o trailerzinho de humanos, da humanidade. Moleque, eu só tô tão ansioso pra ver a porra do Sasaki de novo, mano. Nossa, eu quero muito saber quem que vai interpretar esse porno, mano. Ó, chuta que vai até onde? Vamos ver. Será que vai pegar tudo que tá, tipo, teve, tá ligado? Tudo, 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 tudo? Nem fudendo, mano. Estamos todos aqui reunidos dessa vez pra conversarmos sobre a existência da raça humana. Olha o meu Deusinho, mano. Mentira as desgraças e guerras que acontecem, ou daremos um fim a todos eles. Morte! Parece que chegamos ao processo. E pelo poder a mim atribuído, em nome do Conselho dos Deuses, eu decreto o final da raça humana. Tem o cu. Nós devemos testar a humanidade. Abrava, mano, abrava. Não sabemos se eles são capazes de lutar e sobreviver. Pela cláusula 46 do artigo Valhalla, deve servir uma luta entre deuses contra humanos. Um contra um. Um combate justo. Deixem com que eles provem o seu valor. E vamos ver se a humanidade consegue partir o seu. Outro com medinho. Eu podia... Mano, por mim ela lançava essa, tá ligado? Ah não, se bem que ela lançou essa porra, né? Ela falou, ela falou. Já que eles são a imagem de Deus, certo? Então mesmo os perdedores... A roupa! A roupa! Nossa! Cara, que maneiro! Não, não, não. Ela botou... Mano, cara, o cara que fez esse trailer colocou as frases certinhas nos personagens, tá ligado? Os perdedores... Aí mostra o sacado. Ponto e mal. A roupa! Cara, que maneiro, mano. Que maneiro. Olha a fruta! Vem embora, filhão. Vamos pro X, homens. Pica, mano. Pica. Ô, na moral, se eu tô... É o que aqui? 10 de fevereiro? Que dia é hoje, meu Deus? Que dia é hoje? Hoje é... Hoje é... Hoje é 4? Hoje é 4. Daqui a 6 dias. Daqui a 6 dias vai ter, cuzão. Vai ter. Tem mais uma coisinha? Não, show de bola, show de bola. Ô, se os trailers sempre fossem picas, assim, tá ligado? Não que eu lembre de mais algum. Vou trazer todos, mano. Foda-se. Que bagulho maneiro, velho. Que bagulho maneiro. Mó trampo do caralho, velho. Muito foda, muito foda. Eu acho que vai pegar até a última que eu vi lá, que é a do Leônidas contra o Apollo, tá ligado? Show de bola, mano. Show de bola. Que trailerzinho pica. Rapaziada, até a próxima. Nos vemos... Nossa, eu ia falar daqui nos anos de 10. Mas amanhã tamo aí, mano. Com alguma coisinha. Mano, pra vocês terem ideia, eu não faço nem ideia do que eu vou trazer amanhã, tá ligado? Eu vou puxar algum comentário aleatório de música que pediram, ou se não tiver lançamento de canalzinho principal. Se não, eu procuro um comentário aleatório de gente pedindo alguma música que trago, mano. Tá foda, mano. Tá foda. Eu tô morrendo de doente, então, né, me dá um desponto aí. Até amanhã, mano.